A Cigana A Cigana O que irá me acontecer O meu destino será como o meu destino Como será? Como será amanhã? É quando tem poder O que irá me acontecer O meu destino será como o meu destino A Cigana é o meu destino Eu sou o meu Toda que está novos e tudo Está tão bom que eu sempre quero O que será? O amanhã Como vai ser? O meu destino Já escolhi O mal que quer Primeiro amor De um menino E vai chegando o amanhecer Deve a mensagem de um dia cal Eu vi a minha Jesus Que eu serei Feliz, sempre feliz Como será amanhã? Mas quando tem poder O que irá me acontecer O meu destino será como o meu destino Como será? Como será amanhã? Mas quando tem poder O meu destino O que irá me acontecer O meu destino será como o meu destino A Cigana é o meu destino Eu sou o meu O que irá me acontecer O meu destino É o meu destino O que irá me acontecer O meu destino O meu destino Eu vejo, hoje, e eu ser bem, feliz, sempre feliz Todo será amanhã, mas conta que eu vou ter O que irá me acontecer, o meu destino será como eu fizer Todo será amanhã, mas conta que eu vou ter O que irá me acontecer, o meu destino será como eu fizer Todo será amanhã, mas conta que eu vou ter E mais notícia que eu vi, eu vi, ai meu Deus, eu vi o arco-íris farinhar No céu da minha fantasia, no brilho da estátua desfilar A brisa espalha no ar, um boquê de poesia Na policéia desvairada lá vou eu Fazer poemas e cantar minha emoção Quero arte pro meu povo ser feliz de novo De flutuar as asas da ilusão Me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, onde você for Eu vou com você Me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, onde você for Eu vou com você Lá vem o trem, lá vem o trem do Caipira Por um dia novo encontrar pela terra, pela terra Corta o mar, na passarela girar Músicos, atores e escultores Pintores, poetas e compositores Ex-corrente de um grande país Mostraram ao mundo O que? O perfil do brasileiro Malandro bonito, sagaz e maneiro Que canta e dança, vida importa e é feliz E assim, e assim Transformaram nos conceitos sociais Que resgataram pra nossa cultura A beleza do folclore E a riqueza do barroco nacional Modernismo, movimento cultural Do país da troficária Tudo acaba em carnaval Modernismo, movimento cultural Do país da troficária Tudo acaba em carnaval Eu vi, ai meu Deus, eu vi O arco-íris farinhar O céu da minha fantasia No brilho da estátia A brisa espalhou Um bote de poesia A pão de sério Que vai cantar a boi Fazer poemas E cantar minha emoção Quero arque pro meu povo Ser feliz de novo E flutuar E faz a ilusão Me tem, me dá Me dá, me dá Onde você for Eu vou com você Me tem, me dá, me dá Onde você for Eu vou com você Lá vem o trem Lá vem o trem do pai Me dá, me dá, me dá Um dia novo encontrar Pela terra Pela terra Corta o mar Na passarela geral Obrigado Os conceitos sociais, o direito está claro, pra nossa cultura, a beleza do povo, o homem, e a riqueza do mar, outro nacional, modernismo, movimento cultural, no país da tropicária, tudo acaba em carnaval. Modernismo, movimento cultural, no país da tropicária, tudo acaba em carnaval. Bumbum, pati, bumbum, pro curundum, nosso samba, minha gente, é isso aí, é isso aí. Bumbum, pati, bumbum, pro curundum, contagiando a marquete, só tu cair, eu enfeitei. Enfeitei, eu enfeitei, meu coração, enfeitei meu coração, de confeta e serpentina, minha mente se fez menina. No mundo de recordação, abracei, amorou um peião, fiz meu carnaval, estravaçando toda a minha emoção. Oh, praça 11, tu és imortal, teus braços embalaram o samba, a sua poderosa triunfal. De uma barrica, se fez uma buica, de outra barrica, um surdo de uma arcação. Com réco, réco, pandeiro e tamborim, e lindas baianas, o samba ficou assim. Diz aí! Com réco, réco, pandeiro e tamborim, e lindas baianas, o samba ficou assim. Passo a passo, e passo a passo, e passo a passo, no compasso, o samba cresceu. Na candelária, construiu seu apogeu. As sorrinhas que imagem para os olhos um prazer, Pertem passagem, pros moleque de deprê. As africanas, que quadro original. Dá licença. E é manjá, e é manjá, enriquecendo o visual, vem meu amor. Vem meu amor, manda a tristeza embora. É carnaval, é fria, neste dia ninguém chora. Vem meu amor, vem meu amor, manda a tristeza embora. Porque é carnaval, é fria, neste dia ninguém chora. Superescola de samba, S.A., super alegoria. Escondendo gente bamba e bubadia. Bum, bum, bate, bum, bum, pro bum, bum, nosso samba me atende a isso aí. Bum, 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 bom, bum, pro bum, bum, bum. Banta de anda, marquei que só tu caí. Eu enfeitei, eu enfeitei, eu enfeitei meu coração Enfeitei meu coração, de confete ser vendida Minha mente se fez menina, no mundo de recordação Eu abracei, barco no interior, fiz meu carnaval E está passando toda minha emoção Pra saúde agora, pra saúde, alô bateria, anota meu Não vai se botar, seus braços em barba no sangue Alô direção de bateria, alô direção de harmonia Tá na hora, olha a porteira na área Deixa a rei cantar, com tudo teu E revelar, larará, o que vai acontecer Nesta noite de esplendor O mar subiu na minha horizonte Desacordo como fonte Ao vento a ilusão teceu O mar, o mar, o mar por onde é que mariou? Mariou, rolou na canta das ondas No verso do canto Dança que tá na roda Rosa de brinca Rosa na boca do vento E vem Maria Dança que tá na roda Rosa de brinca Rosa na boca do vento E vem Maria E vem do cortejo E vem do cortejo ideal Com as maravilhas do mar Fazendo o meu carnaval É a vida A brinca A luz da luz vai clarear A poesia No sentimento que desperta na folia Amor, amor Amor, sorria Amor, sorria Um novo dia Um novo dia Desconto E lá vou eu Pela imensidade do mar Esta onda que guarda vendida de espuma Me arrasta a samba E lá vou eu E lá vou eu, pela imensidão do mar Nesta onda que faz a medida de chuva E agarrar, e agora bateria Deixa a gente entrar, só tudo que eu E revelar, o que vai acontecer Nesta noite, desprego O mar subiu na guia do horizonte E os aguantam como ponte Ao tempo a ilusão desceu O mar, o mar por hoje até marriou Faleou, rolou na cana das ondas No verso do canto Deixa a gente entrar na roça, roça de brincar Rosa na boca do dedo, que vem maravilhado Daça que tá na roça, roça de brincar Rosa na boca do dedo, que vem mariar Eis o cortejo, eis o cortejo ideal Com as maravilhas do mar Fazendo o meu carnaval Era a vida, a áfrica, a música O amor, amor, amor Um novo dia Desesperado de lavouria Pela intensidade Senhor Império Serrano Eu quero, eu quero a bem da verdade A felicidade em sua extensão Encontrar o gênio em sua fonte E atravessar a ponte Dessa doce ilusão Quero, quero, quero sim Quero que meu amanhã Meu amanhã Seja um hoje bem melhor Bem melhor Uma juventude sã Com apuro ao redor Quero, quero, quero sim Quero que meu amanhã Meu amanhã Seja um hoje bem melhor Bem melhor Uma juventude sã Com apuro ao redor E o nosso povo Quero o nosso povo Bem nutrido O país desenvolvido Quero faz moradia Chega de ganhar Tão pouco Chega disso Corpo e de covardia Me dá, me dá, me dá Me dá o que é meu Foram vinte anos Que alguém comeu Me dá, me dá Me dá, me dá Me dá o que é meu Foram vinte anos Que alguém comeu Quero me formar Quero me formar Bem informado E meu filho bem estrado Ser um grande bacharel Sim, por acaso Alguma dor Que o doutor Sempre adotou E não passe por vedão Cessou a tempestade É tempo de bonança Dona liberdade Chegou junto com a esperança Vem meu bem Vem meu bem Vem meu bem Sentir o meu astral Que legal Hoje estou cheio de desejo Quero te cumprir de beijos Vem de seta era e tal Vem meu bem Vem meu bem Vem meu bem Sentir o meu astral Que legal Hoje estou cheio de desejo Quero te cumprir de beijos Vem de seta era e tal Eu quero Eu quero Aventar a verdade A felicidade Em sua extensão É invocar o gênio em sua ponte E atravessar a ponte Dessa torcida e o sal Quero, quero, quero sim Quero que meu amanhã Meu amanhã Seja um hoje bem melhor Bem melhor Uma super punição Toma pulo ao redor Quero, quero, quero sim Quero que meu amanhã Meu amanhã Seja um hoje bem melhor Bem melhor Seja um hoje bem melhor Com mais um vento de sal Toma pulo ao redor E o nosso povo Quero nosso povo E o nosso povo Quero nosso povo bem nutrido O país desenvolvido Quero mais moradia Chega de ganhar Chega de ganhar Tão pouco Chega de socorro Com mais um vento de sal E o nosso povo E o nosso povo Seja um hoje bem melhor Seja um hoje bem melhor E o nosso povo 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 Eu vou ser Viver a espelho meu Viver a espelha Seja uma avenida Viver a espelha A minha alegria atravessou o mar E a cor da passarela Fez o que se bate fascinando No maior show da terra Será que eu serei o dono desta festa No meio, no meio de uma gente com a festa Eu vim descer na terra Cheio de euforia, maravilha O mundo em quem me espera Hoje é dia do rito chorar É meio meu samba pra mãe de santo rezar Quanto mal olhado para a mãe de santo rezar É meio meu samba pra mãe de santo rezar Quanto mal olhado para a mãe de santo rezar Acredito! Acredito ser o mais valente Nesta luta do roche do bom mar É hoje o dia Da alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Viva o espelho meu Viva o espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Viva o espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu A minha alegria A minha alegria atravessou o mar E a cor da passarela Viva o espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Viva o espelho meu 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 Seus ideais E a beleza Pura do espelho meu viradina Viva a lua que lua anda Para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede Viva o avatário se destrua Viva a lua que lua anda Para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede Viva o avatário se destrua Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Hoje eu vou tomar um corre, não me soforre, que eu tô feliz Mas eu vou de bar em bar, beber a vida que eu sempre quis Eu vou, eu vou, hoje eu vou tomar um corre, não me soforre, que eu tô feliz Mas eu vou de bar em bar, beber a vida que eu sempre quis Pelo guarda a luzão, eu chego, é pura paixão Eu bebo, amor me deseja, me dá um chamego, beleza Me peça e faz um bravo, né? Bebo bem, bebo vai, que nem maré Balança, mas não dá, boeno é Bebo bem, bebo vai, que nem maré, balança, mas não dá, boeno é Garçom, garçom, garçom Boto uma selva de gelada aqui na mesa Que bom, que bom Minha alegria deu fogo na tristeza Poeta e vedo da canção Cartilha que eu aprendi Canta ilha de emoção Saudade de você, Didi Amor, 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 eu vou É nessa aqui que eu vou O sol vai renascer no meu astral Amor, amor, eu vou Vou nos quindos, quindos Num gole eu faço um carnaval Amor, 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 eu vou É nessa aqui que eu vou O sol vai renascer no meu astral Amor, amor, eu vou Vou nos quindos, quindos Num gole eu faço um carnaval Hoje eu vou tomar um corre, não me socorre, que eu tô feliz Nessa eu vou de bar em bar, beber a vida, que eu sempre quis Eu vou, eu vou, hoje eu vou tomar um corre, não me socorre, que eu tô feliz Tá certo, tá certo Nessa eu vou de bar em bar, beber a vida, que eu sempre quis E no lugar da ilusão, eu chego, é pura paixão, que eu pego Amor me deseja, me dá um chamego, me pede mais um braço, né? Bebo bem, bebo vai, que nem maré, a nossa vai lutar, poêmio é Bebo bem, bebo vai, que nem maré, a nossa vai lutar, poêmio é Garçom, 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 foco na serva, peixe a água aqui na mesa Que bom, que bom Minha alegria deu um óbvio na despreza Morar de leito na canção Tá certo, tá certo Artilha que eu aprendi Cantarilha de emoção Saudade de você, Didi Amor, 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 Hoje eu vou tomar um bode, não me socorre, eu tô feliz Mas eu vou de bar em bar, beber a vida, eu sempre quis Eu vou, eu vou, hoje eu vou tomar um bode, não me socorre, eu tô feliz Mas eu vou de bar em bar, beber a vida, eu sempre quis E no mar da ilusão, eu chego, é pura paixão Eu devo, amor me deseja, me dá um chamego